Não é fácil essa vida de viagem. Oi pessoal, eu sou a madame Elô. Eu adoro viajar pelo mundo e conhecer lugares novos. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre as riquezas do Brasil, sobre alguns rios do Brasil. E eu sei que vocês estão aprendendo sobre isso. Olha só que legal. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui. É o lugar onde eu estou com o glória. Alguém conhece esse lugar? É o Rio Amazonas. Ele existe aqui no nosso Brasil e ele é um dos maiores rios do mundo. Dá uma olhadinha aqui, só está um pedacinho dele, porque ele não caberia numa foto. E eu estou aqui. Vamos lá viajar comigo? Então, daqui a pouco na apostila, vocês vão aprender sobre outros rios importantes que existem aqui no Brasil. Mas antes disso, eu quero falar com vocês um pouco sobre as comunidades primeirinhas. Vocês já ouviram falar? Comunidades primeirinhas, olha a foto. Prestem atenção. Exatamente, porque nós estamos falando dos rios. Então, nós temos os rios e temos algumas casas nas margens dos rios. E as pessoas que moram aí vivem especialmente, principalmente, da pesca. Pesca artesanal, está certo? E eu acabei de conhecer uma comunidade ribeirinha aqui. Achei muito legal e muito interessante. Agora, abram a apostila de vocês. Na página 72, o sétimo doze, coloquem a data. Nós vamos fazer juntos. Olha lá. O Brasil tem rios e como tem? No Brasil, existem muitos rios. Alguns são bem grandes e outros nem tanto. Os cinco maiores rios do Brasil são o Rio Amazonas, o Rio Paraná, o Rio Madeira, o Rio Burus e o Rio São Francisco. Vocês já ouviram falar em algum deles? Já, né? Acabamos de conversar sobre o Rio Amazonas. Olha ele aqui, que lindão, olha. Muitas pessoas vivem perto das margens dos rios. Para elas, os rios são muito importantes, porque neles podem pescar peixes e navegar. Olha lá, dá uma olhadinha. Prestem atenção nas casas lá das comunidades ribeirinhas, pessoal. Elas estão elevadas, tem umas estacas embaixo delas. E vocês já aprenderam anteriormente na apostila sobre alguns tipos de moradia. Essas casas são as palafitas, porque quando chove muito e o rio sobe, essa água não vai entrar dentro da casa deles. Olha como eles estão espertos. Tá bom? Então, é o tipo de casa da comunidade ribeirinha. Certo? A última pergunta aqui da parte. Existe algum rio na cidade, na sua cidade ou perto de você? Você sabe o nome dele? Escreva o nome desse rio. Então, vocês já sabem. Quem é de Mojimirim, tem um rio que chama Rio Mojimirim. Muita gente não sabe, mas temos. E quem é de Mojiguassu, tem o rio Mojiguassu. Tá bom? Então, quem for de Mojimirim, vai escrever. Rio Mojimirim, com a ajuda do papai e da mamãe. E quem for de Mojiguassu, vai escrever. Rio Mojiguassu. Tá certo? Muito bem, pessoal. Nossa, mas peraí. Estou vendo uma movimentação lá longe, na floresta. Uns barulhos. Ai, eu estou criando. Muito prazer, meu senhor Magamelo. Quem é você? Ele é o Serindia Poti. Ah, uma índia. Uma índia que foi um grande. Peraí, não preciso fazer uma festa. Um sorriso, minha índia. Preciso mostrar para nós alunos. O que você está fazendo ainda, minha índia? Eu estava indo brincar com os meus amigos de uma brincadeira chamada Tukunaré. E como é essa brincadeira? Essa brincadeira eu vou explicar para vocês. Um dia, eu estava observando os peixes lá no rio. Tinha os peixinhos pequenos que nadavam nas águas rasas. E um peixe grande chamado Tukunaré, nas águas fundas do rio. Era um vai e vem das águas. De tanto observar, eu e o meu povo inventamos uma brincadeira chamada Tukunaré. Você quer brincar comigo? Tentou! Vou explicar a brincadeira. A brincadeira precisa de dois quadrados. Um grande e um pequeno. O pequeno fica o Tukunaré. E de volta, os peixinhos pequenos. O Tukunaré é um peixe grande. E o pequenininho, os peixinhos. Vamos lá brincar comigo? Como eu preciso de ajuda para fazer a brincadeira de muitos peixinhos, vou convidar umas professoras que estão passeando aqui na minha aldeia. Professoras! Oi! Oi! Agora a gente vai brincar. Eu, Índia, vou sem o Tukunaré. E é hora de vocês os peixinhos. E o Tukunaré vai tentar pegar os peixinhos lá. Como eu não sei nadar lá no morraso, não vou conseguir pegar nem um peixinho. Agora, convido vocês para pegar a mochila lá na página 73. Combinado? Agora, nessa página 73, nós vamos precisar de um anel. Então, lá no final da mochila, o peixinho chamado Tukunaré. Olha aqui a letrinha T. Tukunaré. Acharam? Olha como ele é lindo. Muito bem. Segura ele aí. O peixe que inspirou uma brincadeira. Tem um quadradinho, ó. Tukunaré. Você vai colar aí a sua figurinha, a sua imagem, tá? Um dos peixes mais conhecidos do Brasil é o Tukunaré. Seu corpo é longo e estreito, cheio de escândalo, de cor amarelo e esmeralda. Por cima dele é escuro e sua barriga é branca. Ele também tem uma mancha redonda e preta na caula. O Tukunaré pode medir até 30 centímetros. E um metro de comprimento, ó. 30 centímetros, um metro. Esses peixes são muito pulosos. Eles comem peixinhos Tukunos e qualquer tipo de inseto que caia na água. Quando perseguem uma presa, eles não resistem e nadam atrás dela. Tem que pegar. Foi observando esse jeito de viver do Tukunaré que o povo indígena Paraná inventou uma brincadeira. Que foi a brincadeira que a gente fez. Olha aqui os índios brincando. Vocês estão observando que tem dois quadrados, ó? Um tá ali. De volta dele, aqui dentro tem outro. Dois quadrados. Então, dentro fica o Tukunaré. De volta aos peixinhos. Certo? Se você tiver pessoas na sua casa que possam brincar com você, faz a brincadeira. Que é bem legal. Mas, caso vocês não tenham, as tias aqui já brincaram com vocês. Certo? Aqui embaixo, ó. Você conheceu a brincadeira do Tukunaré? Em uma folha russa, regire como foi a brincadeira. Vocês vão pegar uma folha sulfite que vocês tenham aí no seu material para desenhar. Então, Ney, caso vocês não tenham com quem brincar, desenhe a gente aqui. A gente vai ficar muito feliz para ver esse desenho. Combinado? Legal esse passeio. Acho que as crianças do Jardim 2 estão adorando. Dona Índia! O que é aquele tapete verde no meio da água enorme? Você não conhece? Eu não. É uma planta. Uma planta? Essa madame não conhece nem a planta. Explica! Isso daqui é uma folha. O nome dela é Vitória Régia. Nunca viu? Nunca. Estou achando maravilhosa. Suas folhas são circulares. Ela aguenta até 50 quilos. Quanto você pesa? Será que é 50 quilos? Ela pode segurar até umas pessoas por cima. Será que a sua turma cabe lá em cima da folha? Mas nós, o povo indígenas, não fala que é uma Vitória Régia. A gente fala que é uma Irumpé. Língua indígena. Não sabia. Muito interessante, né, Torninha? Mas sabe por que chama Vitória Régia, Dona? Não, me explica. Vou te explicar. Tinha um estrangeiro. Que veio aqui na floresta. Pediu para o meu povo uma semente. Levou embora. E plantou lá no rei. De verdade. E tinha uma rainha. Que se chamava Vitória. E deu uma homenagem a essa rainha, Vitória Régia. Que legal. E sabia também que ela tem uma raiz que fica lá no fundo do rio? Eu não. Como assim, raiz? Essa raiz parece com uma mandioca. É um alimento que a gente planta na terra e come. Como assim? Comer mandioca? Não come assim. Tem casca. Precisa cozinhar. Cadê o fogão? Que fogão? Que fogão? Aqui não tem fogão. A gente faz uma fogueira. Como? Vou te dar um pedaço. Mandioca cozida. Nunca comeu? Esse eu posso comer, Donaí? Que bom. Muito bom. Alguém já comeu mandioca? Então, tem que lembrar de tirar casca, viu, pessoal? Agora, nós vamos lá na página 74. O sete e o quatro. A Vitória Régia. Nas férias de juros, lá no ano passado. Vitória e sua família viajaram para a Amazônia. Lá, ela conheceu uma planta aquática que lembra o seu nome. Vitória Régia. A folha dessa planta pode medir mais de dois metros de diâmetro. E aguentar a peso até 50 quilos. Olha lá. Será que você consegue subir em cima da planta? E ela não vai afundar? Qual é o seu peso? Vitória teve a oportunidade de ficar perto dela. E sentir o perfume da sua fã. Eu percebo a fotografia tirada por Vitória. Agora, aqui nesse quadradinho, nós vamos colar a Vitória Régia. Fazendo lá no final de novo da coxila. E vamos pegar a Vitória Régia. Olha aqui. A Vitória Régia. Recorta. Recorta. Certo? E cola lá. No quadradinho. Combinado? Será que uma folha grande de Vitória Régia aguenta? Você sobre ela? Olha, eu já fiz várias perguntas hoje. Será que você cai? Se você acha que sim, vai colocar sim. Se você acha que não, coloca não. Pergunta para a mamãe e para o papai qual é o seu peso. Para ver se você cai em cima dela. Combinado, hein? Pessoal, agora vocês vão virar a página. Não para a página. Setenta e cinco. Agora que vocês já aprenderam tudo sobre a Vitória Régia. E eu também, que não sabia de nada. Fiquei sabendo. Vocês vão fazer o exercício um. Olha lá. Marquem a figura que lembra o formato da folha da Vitória Régia. Lembrando que ela é uma folha. Então, eu tenho aqui. Que forma geométrica é essa? Um retângulo. Tenho aqui. Um, dois, três. Três lados. Um triângulo. Tenho um círculo. E tenho essa forma também que vocês não conhecem. Vocês vão aprender lá para frente, nos outros anos. O nome dele é Paralelograma. Tá bom? Então, vocês vão observar e vão circular a forma, o formato da folha da Vitória Régia. Terminando no exercício dois. Escreva a quantidade de crianças que couberam sentadas dentro da folha que representou a Vitória Régia. Pessoal, como nós não estamos na escola e temos que adaptar várias brincadeiras, várias atividades, essa aqui não será diferente. Nós teremos que adaptar. Se eu estivesse lá na escola, eu ia fazer um desenho no chão, no tamanho da folha da Vitória Régia e ia chamando as crianças para sentar, para ver se todas caberiam, se ia sobrar espaço ou se alguma criança ia ficar de fora. Mas, como vocês estão aí, eu aqui, com o coração apertadinho, nós vamos fazer uma simulação. Vocês vão ter que imaginar se vocês caberiam todos dentro dessa folha. Dentro da minha mala, eu tenho um tecido, um lenço, que representa mais ou menos o tamanho de uma Vitória Régia, para vocês terem uma noção. Aguarda só um minutinho. Que ajuda aqui, não é, Índia? Olha só. Isso aqui é mais ou menos o tamanho de uma folha de Vitória Régia. Ela pode ser até maior. E aí? E aí, Jardim 2? Será que a sala de vocês inteira cabe aqui? A minha sala tem bastante criança. Lá no Jardim 2B, de Muita Melinha, tem 18 crianças. Será que todas caberão aqui? Será que vai sobrar espaço? Será que vai ficar alguma criança de fora? Hum... Aí, vocês imaginem, vocês coloquem um número da quantidade que vocês acham que iria caber aqui no tamanho dessa folha. Por exemplo, na sala da Tia Nível, eu tenho 18 crianças. Se vocês acharem que caberão é 18 crianças, vocês vão colocar o número 18, o 1 e o 8. E daí, sobe até um espaço para vocês fazerem um desenho. Tá bom? Então, vocês podem desenhar a Vitória Régia com os seus amigos. Combinado? Depois, eu estou curiosa para eu ter essa postilha de vocês. Bom? Turminha, então, agora eu preciso pegar o meu avião, porque eu tenho outro lugar para conhecer. Já estou em cima da hora e vocês vão ficar agora com a lição de casa. Tchau, tchau! Gostaram da viagem, turminha? Espero que sim, né? Então, agora nós vamos fazer a lição de casa que está lá no finalzinho da pochila. É o em casa número 11. Lembra dos anexos que a Ainda já mostrou para vocês, a Tia Rosa, que fica lá no finalzinho da pochila? Nós vamos precisar de alguns deles. Mas, podemos recortar todos, mas vamos usar somente três. Os outros vocês vão guardar, mas vamos usar nas próximas atividades, combinaram? Então, para essa atividade, nós vamos precisar de três imagens de três peixes. O barrigudinho, o peixe lua e o acará, certo? Que nós vamos pegar o anexo para falar aqui. Existem alguns peixes que vivem na água salgada, na água do mar. E outros que vivem na água doce, que é a água do rio. Então, aqui nós temos que completar a palavrinha rio e a palavrinha mar. Olha, que a primeira letrinha já está aqui para dar uma pista para a gente. Que letrinha será que começa rio? Rio. Muito bem, com um R. E mar? Que letrinha será que começa mar? Com a letrinha M. Muito bem. Então, nós vamos completar as palavrinhas e vamos colar os anexos. Como que eu faço para descobrir qual é o anexo que eu tenho que colar? Vou olhar as letrinhas, ó. Podemos contar a quantidade de letrinhas. Vamos contar esse? Olha quantas letrinhas tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, eu vou lá no meu anexo e conto qual tem 12 letrinhas para colar aqui. E assim vamos fazer também os outros, combinado? Vocês também viram que existem comunidades que moram na beira do rio, que usam a pesca para se alimentar, para ganhar dinheiro, certo? Então, agora no verso da folha, vocês vão fazer um desenho de um rio cheio de peixes. E depois vocês vão dar um nome para esse desenho. Lembra que a gente viu lá na apostila, chamava Comunidade Ribeirinha, certo? Agora esse vocês vão criar um nome para o desenho de vocês. Um beijo, até a próxima aula!